É realmente o primeiro concurso a ser realizado pelo TRF da Sexta Região? Sim, o TRF-6 foi criado em 2021, resultado do início de um plano de reestruturação da Justiça Federal. Esse será o primeiro concurso a ser realizado por esse TRF. Para saber mais, clique no link da descrição.